Nos próximos dias 5 e 6 de novembro estará sendo realizado mais um seminário de tecnologia de televisão aqui no Amazonas. Um seminário que acontece anualmente e quem vai falar pra gente um pouquinho sobre isso é Henrique Camargo. Henrique, o que é o seminário de tecnologia de televisão? O seminário é uma oportunidade para o pessoal de radiodifusão, isso é televisão, rádio e outras mídias, para se atualizar no que está acontecendo no mundo. Na verdade existem três grandes eventos de radiodifusão no mundo, um em abril nos Estados Unidos, um outro em agosto aqui no Brasil, em São Paulo e um outro na Holanda em setembro. E o que a gente faz é pegar um resumo de tudo isso que está acontecendo, quais são as novas tecnologias que estão sendo desenvolvidas e trazer pra cá, pro norte, pro pessoal que não pode estar indo a esses seminários que realmente tem um custo elevado, saberem tudo o que está acontecendo no mundo, no top da tecnologia de radiodifusão. Henrique, quem pode estar participando aqui no Amazonas do seminário? Na verdade o seminário é para a região norte toda, a gente tem vários profissionais de todos os estados aqui do norte e quem pode participar são os profissionais de radiodifusão e os estudantes. Os estudantes também podem participar, o seminário não tem custo, ele é gratuito e para fazer a inscrição a gente faz a inscrição somente pelo site, que é www.7.org.br e hoje, amanhã começa o seminário, então hoje é o último dia, mas todas as inscrições feitas ainda no dia de hoje serão aceitas amanhã. Henrique, muito obrigada pela participação aqui no Amazonas do site. Por nada, foi um prazer. E para você que ainda não se inscreveu, quer participar do SET 2014, é só entrar no site www.7.org.br Então corre, se inscreve e amanhã é só participar. Bárbara Vinagre para o AmazonSat.